As forças de segurança de Três Lagoas estão realizando mais uma fase da operação, operação de visas integradas aqui em Três Lagoas. O intuito é coibir a entrada de ilícito para o Estado, já que aqui a cidade de Três Lagoas é considerada como rota para esse crime organizado. Eu conversei hoje pela manhã com o delegado Fabiano, que tem mais detalhes sobre essa operação. Enche a tela do pulseira, vamos lá. E a Polícia Civil de Três Lagoas está participando de uma mega operação que está sendo realizada em todo o Estado, que é a operação de visas integradas. Quanto a isso, eu converso agora com o delegado Fabiano. Doutor, fala para a gente da importância dessa operação aqui para a cidade de Três Lagoas. Boa tarde. Muito boa tarde. É uma operação de grande importância, de grande alçada, desenvolvida e deflagrada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, em integração entre as polícias civil e militar, no intuito de promover abordagens e verificações dos veículos que entram e saem nas áreas de divisa e também de fronteira nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Então, com essa operação, nós visamos não só a verificação administrativa, mas, em especial, a prática de possíveis ilícitos e também o cumprimento de mandados de prisão eventualmente abertos de indivíduos que são abordados. E essa operação, ela conta com a Polícia Civil e várias outras forças policiais aqui de Três Lagoas, né? Sim, notadamente as Polícias Civil e Militares estão participando e essa operação será deflagrada ao longo dos próximos dias e deve ser mantida com esse foco, né? Na abordagem de veículos, pessoas, na verificação da possível prática de ilícitos, no cumprimento de possíveis mandados de prisão que estejam abertos. É importante a gente ressaltar a união das forças policiais no intuito de coibir esses crimes aqui na nossa região, né? Sim, as Polícias Civil e Militares trabalham sob esse viés, sob essa filosofia de integração, na busca não só pelo impedimento, né? Pela repressão da prática de ilícitos, mas o aumento de segurança, tendo isso como um objetivo comum, um objetivo final das duas polícias. Tá certo, doutor Fabiano. Muito obrigado pela sua entrevista. Só lembrando que essa operação, ela vai continuar a se estender aí durante todo esse mês de agosto. Uma operação de suma importância sendo realizada em todo o estado do Mato Grosso do Sul, nas divisas, principalmente aqui na nossa região, região de Três Lagoas.